Da banana na amiga que tá vindo. Ah, você não gosta? Olha, Marcelo, Tchacabum e Elaine foram eliminados do Power Cup ao Brasil. O casal perdeu a DR pra Nicole Bons e Marzano Bimbi. E sempre que um casal é eliminado, a Flá de Viana e o Marcelo, yeah, yeah, conversam com eles no programa Cabine Descompressão, que você pode assistir pelo Play Plus. Vamos mostrar um trechinho da entrevista. Tchaca, Elaine. Segunda DR em seguida, duas semanas de programa, tudo muito intenso e vocês já foram eliminados. Eu acho que a gente deixou um pouco a desejar em relação acho que a nós dois mesmo, sabe? Eu acho que a gente não tava sintonizado como deveria de estar. Então a gente pecou nas provas, nas individuais, principalmente porque as de casais a gente concluía. Você comentou até com o Gugu o fato de vocês terem ido pra barraca logo no início. De cara. Logo de cara. Isso atrapalhou a barraca? Inicialmente todo mundo que tá lá dentro vai falar, barraca, eu dou. Acabei de entrar? Mais ou menos. Não, não, todo mundo vai falar isso. Mais ou menos. Não, mas pra se sentir forte, você vai falar que é bom. Porque todo mundo fala. Tanto que quando falou que não tinha mais a barraca, todo mundo... Agora sim. Todo mundo dormindo nos quartos maneiros. Ninguém quer ficar dormindo lá na barraca. Qual casal, agora, se vocês pudessem agora, eu entro lá e falo, vocês já pra barraca. Qual casal que vocês mandariam logo de cara? O Lucas e a... O Lucas e a Camila iriam pra barraca pelo tchaca agora. Eu acho que a Clara e o André. Por quê? Aperta aí, aperta aí. Clara e André iam pra barraca. Por quê? Porque teve um dia que ela entrou, ficou na varandinha comigo ali. Ela, ai, eu tenho fobia, ai, não consigo ficar aqui. Ah, na barraca? Aí você queria voltar. Gente, a bicha tem fobia e aí ela ia falar, pô, isso tu vai. Pra dar uma mexida. Pra dar uma mexida no jogo. Eu tenho um comentário aqui, ó. Com todos os defeitos da Nicole, não pode sair. Querendo ou não, ela movimenta a casa. Você acha que esse foi um grande motivo pra ela ter ficado e vocês, não? Também. Com certeza. Claro, claro. Tanto ela quanto o Marcelo, né? Uma irmã que eu ganhei. É, porque a relação de vocês ficou bem, bem próxima. Agora, quando houve a eliminação... Ela não tá chorando. É, vocês choraram muito, vocês emocionaram. E assim, o legal, assim, eu vou falar que eu... Muito querida, muito, muito, muito. Esse negócio dela voltar e o Marcelo voltar, tipo assim... Vai movimentar. Mas vai. Você acha que eles vão voltar com sangue no olho? Mas vai, vai, não. Ela vai pegar o rolinho aqui, ó. Tirou a minha irmã. Vai, não, vai. Jura. Meu tchaca. Ainda mais com os comentários que antes de sair da casa, ele recebeu. Ó, vocês ganharam 35,53% dos votos pra ficar. Eles voltaram com 64%. Não foi uma diferença muito grande, não. O que vocês falariam pra esse público aí? Pô, galera, eu queria agradecer a todos. Agradecer sempre. É, falar que... Eu não sei a quantidade, mas 35% não deve ser um número pequeno, deve ser um número legal. E agradecer. E outra coisa. E se tiver uma repescagem... Todo mundo já sai querendo a repescagem. A repescagem é o que mais querem. Prometemos voltar com sangue nos olhos. Tá aí, gente. Power Cup! Power, Power, Power Cup com o nosso querido Gugu. É demais esse programa. Todo mundo curte, todo mundo assiste. O Lombardi queria participar do Power Cup com a namorada dele. Próxima edição. Ó, posso falar? Você, né, nesses testes de conhecimento... Nossa, Lombi, você é mil vezes mais inteligente que eu. Nossa, Lombi.